E aí galera, beleza? Tentos doutores na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, o vídeo de hoje vai mostrar pra vocês, depois de ter feito vários tops já de smartphones, o top de 5 melhores smartphones de até R$ 700. Vale ressaltar que a gente não chegou a nossa meta máxima de R$ 700. A gente conseguiu fazer com que o valor máximo dos smartphones chegasse até R$ 600 e alguns quebradinhos. Então ficou bem interessante e vamos lá então partir pro vídeo. Vale ressaltar pra vocês que selecionamos aqui nessa lista smartphones que vão do último top que fizemos, que é de R$ 500, vai até R$ 500, né? Então a partir de agora vocês vão ver os smartphones que vão de R$ 500 até R$ 700. E aí depois consecutivamente. Vale ressaltar que o top foi feito dentro da GearBest. Só tem smartphones da GearBest nessa lista. E fique calmo porque vai sair aqui também os outros top de smartphones que são fabricados aqui no Brasil. Beleza? Então vamos lá partir pro vídeo. Primeiro smartphone que selecionamos, ele é o Xiaomi Redmi 4. Isso mesmo, ele está custando R$ 537. Muito interessante, né? Suas configurações são 3 GB de memória RAM com 32 GB de armazenamento interno. Ele tem um Snapdragon 625 que é octa-code 2 GHz. 3 GB de memória RAM, tá? Como já dissemos aqui. Uma tela de 5 polegadas. Tem leitor de digitais. Câmera frontal de 5 megapixels. Câmera traseira de 13 megapixels. Sua bateria é gigantesca. Tem 4.100 mAh. E tem muita tecnologia embarcada nesse aparelho. A GPU dele é a Adreno 506. Ele vem com a MIUI 8, tá? Ele é um Dual SIM. Tem Bluetooth 4.2. Suporta-redes 2G, 3G e 4G, tá? Apesar da tela ser de 5 polegadas, ele tem uma resolução de 1920x1080. E é um aparelho de R$ 537. Isso na cotação atual do dólar, tá? Segundo o aparelho da nossa lista é o RANS S1. Esse aparelho, ele está custando R$ 536. E ele é muito bom, galera. Ele tem Android 6.0, processador MTK 6753, 64 bits, Octa-Core de 1.3 GHz, com 3 GB de memória RAM, 32 GB de armazenamento interno, uma câmera frontal de 5 megapixels, câmera traseira de 13 megapixels, muito boa a câmera traseira, tela de 5 polegadas, tem leitor digitais, vários sensores, né? E tem Bluetooth também 4.0. Seu Android é o Android 6.0, como já falamos, Marshmallow. Uma versão chamada Freeming OS. Ele é Dual SIM, suporta redes 2G, 3G e 4G. Sua tela é de 1280x720, com 294 ppi. Sua GPU é a Mali T720. E eu acho que basicamente é isso que a gente tem que falar aqui pra vocês. É um aparelho muito bom também, na faixa de R$ 536. Terceiro aparelho que vamos recomendar aqui pra vocês é o Asus Zenfone 2, modelo ZE 551ML. Se você não sabe, a GearBest também vende o Asus Zenfone 2. E ele tá saindo lá na GearBest por R$ 677, e por isso ele não poderia deixar de estar na nossa lista. Ele tem 4 GB de memória RAM, com 32 GB de armazenamento interno, com Android 5.0, tá? Infelizmente, né? Mas já saiu a atualização para o Android 6.0, então você vai pegar o smartphone, só atualizar ele, e já fica com o Marshmallow. Sua tela é a tela FHD, seu processador é o Intel 64-bit Z3 560, que é quad-core de 1.8 GHz. 1.8 GHz, muito interessante. Com 32 GB de armazenamento interno, e uma câmera traseira de 13 MP, e a sua câmera frontal é de 5 MP. Suporta a rede 2G, 3G e 4G, com uma resolução de 1920x1080p. Sua bateria é de 3.000 mAh, ele é Dual SIM, sua GPU é a PowerVR G6 430, e ele suporta cartão SD de até 128 GB, tá? O detalhe fica por conta de que ele possui 4 GB de memória RAM, com um valor de R$ 677, muito interessante. Bora partir então agora para o quarto aparelho da nossa lista. E ele é o Kingzone K2. Ele tá custando R$ 625,19 na cotação atual do dólar. Ele tem uma tela de 5 polegadas, com Android 5.1, processador MT6753 de 64-bit, que é octa-core de 1.3 GHz, com 3 GB de memória RAM, então é bem interessante, 16 GB de armazenamento interno, acho que é um ponto negativo, pode ter um pouquinho mais. Ele tem uma câmera traseira de 13 MP, junto com a câmera frontal, que é de 8 MP. A câmera dele é realmente muito boa. O design dele eu também achei muito interessante, acho que foi mais por isso que eu coloquei nessa lista. Ele suporta redes 2G, 3G e 4G, tem sensor de gravidade, proximidade, e sensor ambiente também, tá? E outros sensores também que você pode encontrar nele. O Android é o 5.1, outro ponto negativo. Sua tela é de 5 polegadas, mas tem resolução 1920x1080 pixels. Sua bateria é de 2600 mAh, poderia ter um pouquinho mais, mas também está interessante, né? E foi por isso que estamos recomendando aqui também o Kingzone K2. Um aparelho muito interessante, de uma marca também pouco conhecida, mas que faz bons smartphones com visuais bem interessantes. Eu acho que o visual desse é sensacional. E por último, deixamos o melhor para o final. Isso mesmo. Queremos recomendar agora o Lenovo Zuki Z2. Ele está na Gearbest por R$603,00. Sua tela é uma tela de 5 polegadas, com Android 6.0. 4 GB de memória RAM, com um processador Snapdragon 820, de 64 bits, que é quad-core de 2.15 GHz, com 13 MP na sua câmera traseira, 8 MP na câmera frontal, USB tipo C, Bluetooth 4.1, e outros tantos recursos desse grande aparelho. Ele suporta redes 2G, 3G e 4G. É um poderosíssimo aparelho, com GPU Adreno 530, Android 6.0 Marshmallow, e é da Lenovo, né? Lenovo Zuki aí, muito interessante. Sua tela é de 1920x1080 pixels, com 424 ppi. Sem esquecer que ele possui um armazenamento interno de 64 GB. Mas, esse armazenamento não pode ser expansível, através de um cartão SD. Esse é o ponto negativo desse aparelho, mas ele é muito interessante, e a gente deixa ele para o final, porque, cara, muito bom mesmo, tá? Enfim, esse foi o vídeo de hoje, esperamos que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o gostei. Se for novo por aqui, se inscreva no canal. Top 5 aparelhos, todos os links ficam disponíveis na descrição. Vale muito ressaltar para vocês, que alguns desses aparelhos estão na promoção, então essas promoções podem se encerrar em 10 dias, um dia, não sei. Então, se você está assistindo esse vídeo, e o preço mudou, é porque realmente saiu da promoção. A gente está colocando esses vídeos aqui no canal, a gente vai deixar no final desse vídeo, os outros tops de aparelhos. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se você gostou, se inscreve no canal também. E é isso, nos vemos em um próximo vídeo. Eu fui, valeu, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri